Fala galera, canal Pernambuco, rapaziada, ó, é o seguinte aí, espero que vocês gostem do vídeo aí, ó, eu sou o C7 aí, rapaziada, ó, é o seguinte aí, hoje tamo aqui com a tropa aí, e ó, tá o Daniel, o Detetive, o Bola Fonja, o Arthur, o Leãozinho, o Gigante, e o nosso amigo Lucão aí, tá ligado? Rapaziada, hoje o desafio vai ser, ó, bola velha versus bola nova. Não, bola velha não, é a raiz. Não, é a velha, cara, porque olha esse vídeo. Essa aí, pra quem não assumiu? Não, mas quem que deixou a bola desse jeito? Eu. Não, eu não, foi o pé de pano lá, que eu abro lá. Olha isso aqui, mano, isso aqui foi o dedo do Vitinho, olha o tamanho, olha o tamanho da lava. Não, a minha bola não tem a mão, né, filho? É o caço do Vitinho, mas é isso. Obrigado aqui, papai lá no shop quando a gente for lá, hein? Não tem essa bola aqui, rapaziada, pra quem assiste os canais, sabe que essa aqui é a bola raiz, já passou por tudo, porque não tem coisa de nada. Não, mas pelo menos durou bastante. É a famosa bola da foto. Outra bola não durava, porque essa aí durou. Verdade. Nenhuma. Nenhuma. Eu tinha uma dessa, quase igual a essa, assim, ó, mas é tipo, mas é mais coisa assim, eu levei lá nas casinhas, lá, deixei na casa do Bob. Meu cachorro! Esse dia o Pataná jogou fora, tinha uma bola que o meu pai jogava quando ele era criança lá em casa, e a bola tava inteirinha, ó. Mas vamos falar agora da bola Nutella, a bola de 1870. Essa aqui é de 2022, 21 aí, ó. Também 21. Ó, lançamento aí da Tentos. Filipe, sabe o que tá falando de Ardidas? O Evo. Não sei que mês. Dezembro. Que dezembro, não foi? Foi o Jovem dezembro, não? O canal. Ah, o canal? Foi. O Evo Antônio. Foi setembro, ó. Lembrando, ele é da marca da Ardidas. Agora, agora essa aqui é a Brava, olha. 25, 25. Nem marca tem. O que vai ser o Quim? Vai ser... 25 de setembro, o Quim. Chute aí, chute. Vamos ver qual bola é melhor. Chute. Acho que tem que eu no gol, né? Ou eu. Tem que um no gol, né? Tem. Não sei. Ah, você é o melhor. Eu vou no melhor. Mas depois eu vou chutar também, né? Vai. Eu mostro o Bob no gol. É dois, né? Não dá pra bola boa, não dá pra bola ruim, né? Eu não vou, tá bom. Segura, sai. Pênalti, pênalti. Eu vou começar porque... Daqui, ó. Eu vou começar porque eu sou o melhor, eu sou camisa 10. Por exemplo, ó. Eu sou camisa 9. Eu sou camisa 10. Vai, ô, Bob. Você vai chutar com as duas bolas e vai falar qual que é a melhor na tua opinião. E todo mundo vai chutar assim sucessivamente. E quem vai ser o gandula primeiro? Eu. Então corre, Daniel. O que? Eu vou falar o lado ou o que? Não. Você tem que chutar pra fazer o gol e ver qual bola é melhor. Eu não quero tapar de novo. Pode ir? Pode, é. Nossa! Ela é muito ruim, ela muda de volta. Nossa! Jogador velho e velho e jogador novo. Vamos fazer. Não. Vocês tem que entender que a bola, ela é ruim. Você viu o que ela desviou do meu alvo? Não, não. Não, foi demais bom. Alvo que? É. Vai ter outro chute aqui, pô? Não, teu não. Ah, mas por que não? Porque esse já foi. Não, mas os primeiros passam muito, então. O chute melhor. O problema é que só tem os primeiros. Os últimos são os mais ruins. Os últimos são os pior. Vai, qualquer uma. Você que escolhe, cara. Só que o peso da bola é diferente, né? Você tá ligado que você vai... O que você achou da bola? Faz a curva certinho. Olha a capola de leite. Tá ligado. É que o CR7 tirou o couro dela, tirou o capotão dela. O que você achou da bola é diferente, pela bola de caneta, por favor. Nossa! Que deveria. Essa aqui é a mais pesada. Qual é a melhor, então? Mas depende da ocasião. Não, qual é a melhor? Eu vou nessa aqui, eu fico com ela. Então, beleza. Se fosse pra você jogar uma partida de futebol, então. Fico com aquela lá, ué. Ah, então. É a melhor. Aquela lá, então. Vai, Leozinho. Chuta já com essa aí, vai. Vai, Leozinho. Já chuta com essa aí. Olha, os caras já talou pra não Leozinho ir já. É a dor, Gilbana. Vai, Leozinho. Golaço, golaço. Ai, querido. O galo não ganhou mais. Ai, acertou a câmera. Então subiu, hein. Se fosse pra você jogar uma partida, qual você queria? A outra, a outra. A outra qual? Aquela? Não é pesadinho. É o melhor jogar. No caso, tudo. Agora é a vez do Gigante. Vai, Gigante. A tua análise é muito importante, hein, Gigante. Porque a bola é tua. Então, nós vamos ver se você vai puxar saco da bola que você trouxe aí. Esses caras estão ajudando só pra fazer gol. Eu vou estar assim tirando pra ver o peso de cada um, entendeu? Isso aí, ó. Isso aí, gente. Vocês acham que eu errei? É porque vocês acham que eu... Não. Não é uma coisa. É lógico. Eu vou tentar fazer gol também, mas não vou tentar igual os caras que iam mandar no ângulo. Vou mandar mais. Isso aí, ó. Bem mais no ângulo. Eu acho que aquela lá é melhor. Mas agora se você for só tirar, aquela lá também é melhor. Agora é a vez do Daniel, agora? Essa aqui, Duque, ó. Essa aqui eu acho que tem que encher um pouquinho, porque tá muito... Parece que tá muito murcha, sabe? Aí tá ficando muito leve. Agora é a vez do Daniel. Vai, Daniel. Eu tô análise do céu detetive, cara. Então, todo mundo espera uma análise aí bem detalhada aí. Ó. Ó, foi igual um touro, ó. Ixi. Ó, Daniel. Quanto tempo vai que você no treino, cara? Ah, tá explicado. Você tá chutando a grama, cara. Vai. Vai. Ó, olha o ônibus. Ó. Nossa, a bola é bem melhor. A leve? Não pode nem uma. Sabe o que eu acho ela melhor? Seja um dia que nós vim gravar aqui, que se eu não me engano, eu vou estar aqui na escolha da linha. Que eu quase fiz um golaço pro meu pai. Aqui ali eu acho melhor. Ah, pesado, né? Esse moleque aí é muito no tela. Aí você ganha em bola leve. Dois goleiros, então. Vai, dois goleiros. Dois goleiros. Golaço. E aí, CR7, qual é a melhor? A melhor, na minha opinião, é essa aqui, mais pesada, para campo. Agora, tipo, pra brincar assim, com as criancinhas, tipo, com o que é isso ali, né? Sabe o que é? Mais leve. Essa daqui, no campo. Essa daqui é melhor. Pra você jogar, é melhor. Mas agora no rachão. Aí no rachão é diferente. No rachão da Coab é a raiz. Vamos lá. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha pra geral. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.